Senhoras e senhores, jovenzinhos e jovenzinhas, começando mais um episódio do nosso Rumo à Glória, sem FIFA Points e de primeiro dono. E aí, galera? Aqui é o Pelegrino, trazendo mais um vídeo de FIFA 22 pra vocês, mais um episódio da nossa série, e está começando, né? Ontem foi folga das lives, então... Ontem, domingo, né? Foi folga das lives, logo segunda-feira não teve vídeo do Rumo à Glória, mas teve vídeo da cobertura do conteúdo, aí aí mandou o conteúdo, né? E agora esse episódio está saindo na terça pra vocês, referente à live de segunda, que é a que nós estamos gravando no atual momento. O Walker, que a gente tinha colocado pra vender no último episódio, o preço mínimo dele de mercado é esse preço, ele não vendeu, eu estou tentando de novo. Se ele não vender, eu vou deixar ele na lista e torcer pra alguma situação fazer ele vender, porque não vale a pena usar ele em DME também, porque com o valor dele dá pra comprar, tipo, R$ 2,91, mas quem sabe eles mandem algum objetivo de Premier League que alguém vá lá e compre esse Walker, sei lá. Eu vou segurar ele na lista por alguns instantes pra tentar vender ele nesse preço, tá? Porque não dá pra vender mais barato. E a gente tem três DMEs pra fazer aqui, e temos recompensas do Squad Battles pra pegar. John, obrigado pelos três meses, tamo junto, mano. Valeu pelo resub. Vamos começar pelos DMEs, galera, depois da gente ouvir aqui o resub? Pra cima deles, Pelé. Deus te abençoe. Valeu, John. Deus abençoe você e sua família. Obrigado pelo apoio aí pelos três meses de resub. E esse DME aqui do Foot14 nós vamos fazer. Como ele tem esse bot aqui que diminui muito a classificação do time, pra esse time segurar 80, a gente tem que usar 283, alguns 8281. Isso aqui, por incrível que pareça, tá no limite, tá? Se tentar colocar um 76 no 77 já não dá. Justamente por causa desse bot que atrapalha um pouquinho, tá? A gente comprou acho que um ou dois jogadores desse time. Foi um jogador a 400, né? Então, bem tranquilo. O resto a gente já tinha no clube. Vamos mandar pra coletar esse token e coletar esse pack que é um pacote ouro de jogadores. O pacote é bem fraco, mas tem que fazer pra colecionar esse token, né? Que a gente vai colecionar todos os tokens aí de verão Summer Swap 2. O contra a Maré, nós vamos também mandar esse time. A gente comprou um jogador que foi o El Charal e a gente tinha o El Charal na lista, só que a gente não viu o que ele tinha na lista, que ele não era mais duplo e a gente acabou comprando por 1.400, que é o preço que basicamente todos os ouro raros estão custando, tá? Mas tá tranquilo, não tem problema. Aí a gente fica com o que é o da lista no clube com a lealdade, não tem problema, tá? Até porque ele é negociável da mesma maneira e ele tem lealdade. E eu não preciso da lealdade aqui porque eu já tinha mudado as posições, né? Se eu soubesse eu não tinha economizado uma troca de posição, mas enfim, foi um erro ali nosso. O Durso vai pro clube então e nós vamos fazer também já o 85+, que veio mais uma vez, foi renovado. A gente já deixou montado aqui certinho pra gente mandar. Isso aqui tá no limite também, beleza? Nenhum jogador aqui foi comprado, então todos são o primeiro dono. Como vocês podem ver, não dá pra descer nem 8-2 pra 8-1. Então vamos usar a Rá aqui como Tots. Por quê? Esse Chesney nós vamos segurar ele pro desafio da Série A, que tem que ser três clubes no máximo, né? Aquele objetivo lá de Copa Futeas da Série A. Então a gente não vai usar o Chesney porque ele tá no time, beleza? Vamos mandar então 85+, a gente começa abrindo esses três packs e depois a gente pega as recompensas do Squad Battles. Bora lá. Vamos começar pelo pacote ouro de jogadores negociável? E aí Angu, salve parceiro, bem-vindo. Esse pack não é nem foguinhos, a gente esquipa. A sua Copa Série A foi muito F? Por quê? O time tava muito fraco? Nosso timezinho vai ficar legal, viu? A gente já esboçou ele aqui, daqui a pouco eu vou mostrar pro pessoal da live e pro vídeo também como é que ele vai tá. Nosso time de primeiro dono da Série A com no máximo três clubes. Vai ficar legalzinho. Olha lá, olha um Tots. Legal. Olha só. Tiramos um Tots absurdo logo nos primeiros packs, chat. Eu sei que ele já caiu o valor, mas o Jude Bellinghunt não tinha tirado ele no nosso Rumo à Glória de primeiro dono e agora a gente tem ele de primeiro dono. Num pack que mal se espera, né? Então, por mais que ele seja o valor de forragem, olha essa carta, né? 90 a mais em tudo, alta a alta, 4 barra 4. O cara direto nos times aí de Pro Player, né? Não sei se agora com os Futs ele vai continuar no time de Pro Player, mas... Direto ele tava nos times de Pro Player, né? E a gente tem o Rebite e o Wilson. O Rebite é um 82. O que a gente consegue fazer com ele? Vamos fazer um PP82, mas com o Rebite? Tudo inegociável, a gente usou inegociável e o máximo de caras de ligas não principais ali pra salvar os caras que dão mais link de liga principal pra outros DMS que precisem de mais química, beleza? Então, vamos mandar. A gente guarda o Rebite e abre esse PlayerPick 82+. Quem que vem nesse PlayerPick? Primeiro PP82+, de hoje. Legal. Um Tots 93. Começamos bem o dia de hoje, hein, chat? Começamos no Collor. Primeiro PlayerPick já veio um 93, o Alfonso Davis, que a gente já teve, mas... A gente mandou em DMA e esse aqui provavelmente vai em DMA também, poderia ser Tots, tá? Conta marcada. Vamos agora abrir o 1085+, e ver quem que EA vai mandar pra nós? Será que vai dar bom? Esse cara não é o maior over, né? Ele aparece na frente, mas não tem como ser 1085 aqui, é impossível, né? Olha, quase, viu? É quase. Tem um time 87 aqui? Se pá, nem tem. Se pá, a gente saiu perdendo aqui, cara. Tem um 91, talvez até tenha, porque são 389, né? Mas um deles é Dupe e é o Chesney. Agora, o que a gente vai fazer com esse Chesney? Eu vou deixar ele pinto, porque eu tenho mais pack pra abrir agora, tem que usar ele em algum lugar, cara. Pessoal, a gente vai mandar o Chesney no DMA do Zapata, que é 5 barra 5, e que eu tava com vontade de fazer. Porque, mesmo que não peça informe aqui, não tem outro lugar que a gente possa mandar. E a gente tem que se livrar dele pra continuar abrindo os packs, tá? Então, ele vai acabar contando como um 89 ouro mesmo. A verdade é que nem tá tão diferente o preço de um 89 ouro, de um 89 informe, tá? Isso aqui tá bem no limite, tudo primeiro dono, como vocês podem ver. E o time 86, então, do Zapata vai de base. A gente vai ficar apenas por um time, acho que 84, que a gente faz quando tirar alguma outra duplicada também. E termina esse DMA do Zapata, pra testar ele depois. Vamos guardar o Chesney e abrir esse pacote Electro Premium de jogadores antes da gente pegar as recompensas do squad. Que eu não lembro que ranking que foi, não deve ser um ranking muito bom. Mas, pelo menos, deve ter alguns packs pra gente abrir. Vamos abrir esse pack, então. E aí, Ruandri, bom dia. Não é nem foguinhos, a gente pode esquipar. Tudo isso aqui vai pro clube, massa. Recompensas do squad, então, jovens. Vamos descobrir qual ranking a gente conseguiu essa semana. Eu vou ver com vocês rapidinho a prévia, que a gente tá aqui na tela já. Depois a gente vai lá e resgata. Não é nem ouro raro na prévia, somente trocas de posição aqui pra segurar o valor desse pack. Não tem, então esse pack não se paga. Amanhã a gente tenta de novo. Bora lá pras recompensas, então. Então, ouro 1 é legal. Não é o Elite que garante aquele play pick tot sem limite, mas... Aquele pack tot sem limite. De qualquer maneira, vem um play pick aqui de alguma forragemzinha, né? Ou o Adan ou o Kaki. Vou pegar o Adan 88 mesmo. Ele vai ser usado em algum DME. Massa. E o ouro 1, acho que são 3 packs, né? Entrou algumas moedas também no caixa. Bora lá. Lemão, obrigado pelos 7 meses. Estamos juntos. E aí, campis. Bom dia. Ouro, Primo e Jumbo. Vamos abrir? Nem foguinhos podemos esquipar. Tá, o Fabião, o Alex Moreno, o Montella. Treinador italiano não deve vender, né? Não. Eu vou aproveitar pra dar quick sell nele, que depois é difícil de encontrar. Isso eu não vou usar, isso aqui eu não vou usar. Tá, isso aqui eu acho que é perto de 5 mil moedas. Não, é o contrário, né? Que é perto de 5 mil moedas. Já podemos vender isso aqui. A 1.700, que vale umas coins, né? Show. O resto vai pro clube e depois a gente dá quick sell. Medron! Bom dia, Pelé. Bom dia. Obrigado, Ru, pelos 3 meses, meu parceiro. E o variado Prime de jogadores agora com 6 raros. Hexa, obrigado pelos 3 meses. Olha lá o andador, no máximo 87. É um alemão, zagueiro, Ramos, 8-6. Fala, Pele. 3 meses aqui, de sequência. Desde 2020 te acompanhando. E esse ano é Hexa. Valeu, meu parceiro. Obrigado por acompanhar tanto tempo aí. Obrigado pelos 3 meses. E esse é o ano do Hexa. Eu confio. Então, o nosso time da Série A que nós vamos usar, com no máximo 3 clubes, e no nosso caso de primeiro dono, pra fazer o objetivo lá, o Copa Fútis da Série A, vai ser esse time aqui. Tem Inter, tem Milan e tem Piemont Couch. Então, todos os jogadores são o primeiro dono, como vocês podem ver. Por isso que a gente não mandou alguns deles em DME, porque a gente precisaria aqui. O banco pouco importa, e o pessoal tá fazendo o Golden Goal, e eu vou fazer o Golden Goal também. Então, eu nem coloquei nenhum Super Sub. Eu coloquei os de menor over mesmo, porque eu não vou fazer substituição. Beleza? O time tem bastante volante, tem, mas é o que dava pra montar, considerando a limitação de 3 clubes, né, e de primeiro dono. O Barella, que é 5x5, vai fazer a MEI, a armação. O Tonário, o Elite e as MCs, o QC, é volante. O Vlahovic e o Rafael Leão no ataque, com a linha de defesa Danfres, Caluluk, Elini e Quadrado, com o Chesney no gol. Beleza? Vamos começar, então, essa Copa Futs da Série A, esperar que seja bem rapidão, que a gente progrida rapidamente, que todo mundo faça Golden Goal. Dois caras que você não fizeram o Golden Goal? Ah, é sim, aí é chute no vácuo, volta o Olimpico e kit. É, sim. O cara que não faz Golden Goal é isso aí mesmo. Vamos lá. Eu nem vi como é que tá o time dele, eu não sei quais os subs que ele vai fazer, se vai dar tempo, se vai ter gol de kick-off. Vamos lá no Danfres aqui. Tá impedido, é. Tá bom. Eu sabia que estaria em posição irregular, manchete. Por isso que eu nem comemorei muito. Já tinha o feeling, que eu tinha dado o passe um pouquinho atrasado. Beleza? Consegui uma bola. Começa aqui. Vamos. Traz pra cá. Vai abrindo. Boa abertura ali no quadrado. Traz. Aqui. Nossa, ele defendeu o chute do Vlahovic, cara, cara. E me disseram que o Vlahovic era bom. Calma. Quase. O delete não é a dele também, né? Finalizar de esquerda. O jogo começou bom, hein, chat? Impedido? Não. Poção legal. Traz pra cá. Boa defesa do Chesney. Gostei de ver. Chesney monstro. Vem pra cá. Rafael Leão vai levando. Para. Linda. Boa. Aí sim. Gol do delete. Golden Goal GG. Gostei de ver. Massa. Primeira vitória chegou, então, no Golden Goal. Com o gol do delete. Bom. Então, a gente já terminou o Copa dos Futs da Série A. No Golden Goal mesmo. E vamos resgatar tudo isso aqui. Acho que pra não ficar demorando. Eu vou resgatar tudo. Aí, a gente volta com tudo já resgatado. Pra gente abrir o que for Player Pick. Depois o que for Pack. Então, terminado aqui a Copa dos Futs. Eu até teria sido mais inteligente se tivesse escolhido primeiro os Packs. Porque aí a gente abriria os Packs. E no Player Pick, se viesse uma duplicada de alguma coisa que a gente tirou nos Packs. A gente teria poder de escolher uma outra coisa, né? Agora, abrindo o Player Pick antes. A gente pode tirar no Pack uma duplicada de algo que a gente tinha outra opção de escolher no Player Pick. Agora já foi, né? Então, são alguns PPs e depois os Packs. Bora lá. O primeiro PP é... Já veio uma Dupe. Eu vou deixar aqui porque a gente pode terminar o DME do jovenzinho lá, né, chat? Terminar o DME do Zapata. Com esse João Pedro aqui, 87. Antes da gente abrir os Packs, a gente já termina o Zapata também. Aí, um 85 Indidi. Beleza. Mais um 85 mais. Ou, o Kane Ludo 92 ajuda muito porque ele é informe, né? Guilherme, obrigado pelos três meses. Tamo junto, mano. Mais um informe, o Ginter. Show. É o Farm. E aqui é um TOTS e FIGS 92+. Veio o Berard. Eu vou pegar o Berard, que é a maior forragem, né? Maior over. Tá? E agora, mais um 92+. Pô, o Carreo, massa! O Carreo, a gente não tinha ele ainda e ele é brabo, chat. O militão que a gente tem, ele é inegociável. Então, eu vou pegar o Carreo. É uma cartaça, né? Quanto que ele tá valendo no mercado? Nossa, ele ainda tá o quê? Quase 300 mil? Uns 290 mil. Ele é 90 a mais em tudo, né? O cara joga em qualquer posição, praticamente, né? 4x4, alta média, é até melhor ele jogar no meio campo. Como um MC, segundo volante. Mas esse cara aqui é muito bom. Com âncora, ele é 99 em tudo, né? De força. Defesa, praticamente, tudo 99. O motor também não é mal pra ele, né? Jogar no meio campo. Brabíssimo. Agora, o João Pedro, a gente termina o DME, né? Ah, não. O João Pedro a gente tem é inegociável. Nem vai precisar. Eu não sabia disso. É, tomara que ele seja melhor que o carril daquele que a gente fez em DME. Aquilo lá era meio bait mesmo, viu? Então, aqui a gente tem dois packs de 5.85+, e um pack Mutante ou TOTS 9.2+. Vamos lá. 5.85+, É o Florenzi, né? Florenzi, 85 de over. Beleza? Não vai vir 5.85, não, né? Olha lá, o Renato Sanches, bugador, chat. Porque ele já não vale nada também hoje em dia, né? Esse aqui é o preço mínimo dele, provavelmente, né? Ele não vende ao preço mínimo, né? 110, 111 deve ser o preço mínimo dele que ele não vende. Ele é inegociável de qualquer maneira. E o DP em 92, tá bom? É a mesma situação lá do Walker, né, gente? Mais um pack de 5.85+, Veio um TOTS! Podia ser o manezão, né? Que o Kulibaly a gente já tinha tirado ele. Não sei se a gente já usou ele em DME. Acho que já. O Dura que não. É uma dupe. Agora nós vamos ter que terminar algum DME. O problema é que ele é um 95 e o DME lá... Tá faltando um time 84. Vou ter que mandar um 95 no time 84. É triste, né? Pra não dar quick sell no Kulibaly duplicado, nós vamos fazer um player pick Mutante ou TOTS da Série A. É um time 87 e ele segura boa parte, né, do valor desse time. Então a gente não manda muito mais coisa. Isso aqui tá bem no limite. Não dá pra descer nem 8.2 pra 8.1. Beleza, chat? Valeu, Buzá, pelo sub de presente aí pro Nicolas. Tamo junto. Bem-vindo à família o Nicolas e o Buzá. Obrigado pelo sub de presente. Vamos, então, abrir... E aí, sapo, salve. Manda pro clube Ukulibaly. E vamos abrir esse play pick. O que que vem? É... Os dois eu já tenho. Os dois são inegociáveis. Caramba, o que que a gente vai fazer com o 97, chat? Eu vou ter que dar com o Excel no 97 e recuperar depois o Córdoba. Porque o Spina também é... O Spina... O Spina acho que é negociável ou não? Vocês lembram? Gançou, valeu pelos bits. Vocês lembram se o Spina é negociável? Eu não lembro agora. É inegociável? A gente vai ter que pegar o Córdoba. A gente tentou sair, entrar, fechar o aplicativo. Por isso que mudou a ordem dos caras. Pra ver se a gente conseguiria consultar se o Spina é negociável ou não. Mas ele não deixa. Ele vai direto pra tela do play pick quando você loga. E pelo web app eu teria que esperar. Porque como eu não tenho como fechar o UT e abrir o web app logo depois. Eu tenho que fechar o aplicativo. Quando isso acontece e você entra no web app. Ele dá uma mensagem que você tá logado no jogo ainda. Que é meio que um tempo que ele demora pra entender que você se desconectou. Eu não posso esperar esse tempo na live. Então... Vai ter que ser o Córdoba 97 mesmo. E eu não sei o que fazer com ele, mano. Não sei se a gente dá com o Excel e recupera. A gente tem uma recuperação, acho, né? Que a gente gastou só duas, né? Pra não dar com o Excel no Córdoba, nós já vamos fazer o time 90 do DMA do Eusébio. Por quê? Quando vier o 85 mais infinito, a gente pretende terminar os DMA de ídolo e tal, né? Pra ter as lendas no nosso clube e jogar ali uma, duas WL com eles. Então a gente já vai adiantando. E a gente tem muita forragem de overalto. Isso aqui tá no limite, tá? Tem muita forragem mesmo no clube. Isso aqui tá no limite e não dá pra descer. É um time 90. Vamos mandar? E aí a gente guarda o Córdoba e abre esse pack Ouro Premium Jumbo de jogadores. É o time mais caro do Pantera. Bora lá. A gente abre esse pack negociável. Ouro Premium Jumbo de jogadores com 24 jogadores ouro, sendo 7 raros. Veio um Future Stars, francês, zagueiro. Não vale nada, é forragem, né? O Lacroix. Então eu posso até olhar o valor dele, mas acho que não compensa vender não, né? Deve ser um dos 90 mais barato. É. 20 mil moedas. Segurar no clube por enquanto, como forragem pra DME. E o Borja Maioral vai pra lista. Tá bom? E vamos abrir agora o último pack aqui, que é o Mutante Autodes 92+, da EFIGS. Que é o pack lá, o último pack do Objetivo. Veio um Mutante. Um francês. É, não. Aí foi o bait do Ribéry, né? Pelo menos é um cara que a gente não tem. Se fosse o Caloulu, a gente já teria ele. Aí eu tomei o bait, chat. Vocês acharam que seria o Ribéry? Eu achei. Você achou que seria o Cantê? Poderia ser o Cantê também, verdade? Saiu de novo o 1085+, e nós vamos fazer no nosso Rumo à Glória. Tem algumas cartas especiais. Os 81 no mercado já estão custando quase 1.500 moedas todos eles. Os 82 já estão mais de 2.000. Então a verdade é que já tá valendo a pena até você mandar 80, 81 aqui. A gente colocou só 1.80, mais por questão de química e também porque precisava descer. Cabia, agora tá no limite, né? Não dá pra descer nem 1.80. Então é isso. Time 87, a gente também tá economizando jogadores holandeses, alemães, uruguaios e belgas. Porque tem objetivo por token lá no squad online que a gente tem que fazer. Como a gente faz primeiro dono, a gente tem que se ligar nisso, né? Não pode ficar sem time pra jogar. Então, tá aí galera, mais um pack de 1085+, pra gente abrir e ver se a gente vai imitar. É hora, bora lá. Tem previsão pra virar? Olha, ano passado foi só em setembro, então esse ano provavelmente em setembro, tá? O Kimmich? Ah, é legal, 97 de over, é um excelente over pra tirar esse DME. O que que vem junto com o Joshua Kimmich? E um outro Tonale, o Tonale é uma dupe inegociável. Nossa, o 97 e o 95 deu bom demais? Tamo com uma sortinha hoje, hein, Chante? Porque o 97 e o 95 já praticamente é um time 87, né? E ainda vieram 2, 8, 9, 8, 8, 8, 7, o Info, 8, 6, 8, 7 e 8, 5. GG. Agora, esse Tonale a gente vai ter que... Não tem jeito, vai ter que terminar o time lá do Zapata, um time 84, com esse cara aqui. Mas não tem o que fazer. Vamos fazer, então, mais um time do Eusébio com a duplicada inegociável do Tonale. Que a gente não tem muito onde mandar, então a gente já vai agilizando o DME do Eusébio pelo mesmo raciocínio que eu expliquei pra vocês no time que a gente fez mais cedo. Tá? Tá no limite, a gente vai ter um pack de 50 mil pra abrir. É o segundo time mais caro. Tamo fazendo o Eusébio do mais caro pro mais barato, né? Pra gente ter essa lenda... Testar ele, lógico, e ter essa lenda que foi no FIFA 20 lá do Eusébio B. Eibio em forma de Eusébio Moments esse ano, né? Vamos mandar pro clube Tonale e a gente abre esse pack de 50 mil. Foguinhos no pack de 50 mil. É um uruguaio, um atacante. Pelo menos tem o objetivo do Uruguai. Ele pode ser útil, o Cavani, a gente não tem ele. Veio o Brozovich, mais um monte de jogador ouro raro. Beleza, isso aqui vai pro clube. E o Buffon vai pra lista. A gente pode até descer esses jovens aqui. E mandar pro clube. Oh, o Walker vendeu, cara! Olha lá, a gente botou Sombra no Walker e ele vendeu, chat. GG? Ele vendeu mesmo, né? Entrou no caixa de... Olha lá, vendeu. GG, conseguimos na terceira tentativa depois de botar Sombra, vendeu. Algum gênio comprou, gente. O GG... Walker com Sombra. Eu falei que com Sombra ia deixar ele bugador. E o Walker e o S.A.A.A. vendeu. Massa. Fizemos as coins aí e passamos dos 328 mil. Então, o pessoal da live fica aí que a gente vai fazer um share play agora. Mas o pessoal do vídeo foi o suficiente por hoje pro nosso episódio do Rumo à Glória. Obrigado pelo carinho de todos em mais um vídeo. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E um abraço do Pelegrino.